Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de funções inorgânicas. Hoje, um foco em bases. Nossa aula vai ser dividida nos seguintes tópicos, pessoal. Base de Arrhenius, o que é uma base de Arrhenius? A teoria protônica de Broughton e Lohr com foco em bases. A teoria eletrônica de Lewis com foco nas bases também. Classificação das bases, nomenclatura de uma base, formulação de uma base e, por fim, arrematar com propriedades das bases. Beleza? Pessoal, bases de Arrhenius. Por definição, nós vimos que ácidos de Arrhenius são aquelas compostas, aquelas moléculas que liberam em solução aquosa íon H+, ou formam um íon hidrônio H3O+. Beleza? Para as bases em Arrhenius, as bases, como ele define? Ele define como compostos que em solução aquosa se dissociam e formam obrigatoriamente como o ânion. O ânion hidróxido ou OH-. Certo? Vamos pegar aqui um exemplo que nós temos. Hidróxido de sódio, NaOH, em solução aquosa, formando o cátion de sódio e o ânion hidróxido. Hidróxido de cálcio. Nós verificamos aqui que forma, em solução aquosa, o cátion bivalente de cálcio e 2 mols do ânion de hidróxido. Nós vimos que a teoria protônica, as teorias ácido-base de Arrhenius possuíram limitações pelo fato de necessariamente estar em solução aquosa. Posteriormente, então, veio a teoria protônica de Brosten-Lowry. E como ele define o base? Ele define base como qualquer composto capaz de receber o hidrogênio, receber o íon hidrogênio, o próton. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior de ácidos? Que para Brosten-Lowry o foco aqui é o H+, ácidos doam o H+, bases recebem esse H+. Uma base, quando ela recebe o H+, ela vira um ácido conjugado. Então, mais uma vez para reforçar, a teoria de Brosten-Lowry o foco é no próton, ácido doa, base recebe e ocorre a formação dos pares conjugados. Um ácido forte gera uma base fraca, uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Certo? Ainda assim, tinha limitações nessa teoria, porque era necessário a presença do hidrogênio para medir o caráter ácido. E nós sabemos que existem ácidos que não possuem hidrogênio. Para a teoria eletrônica de Lewis, então, pessoal, uma base é definida como qualquer composto capaz de doar um par de elétrons para a formação de uma ligação covalente ou coordenada. Ácido recebe esse par de elétrons, base fornece esse par de elétrons. Olha o caso aqui, pessoal, da amônia, NH3. Amônia por si só, a gente já viu, se você em algum momento, na altura desse campeonato, você já viu aminas e você viu que aminas são as bases das funções orgânicas. Mas amina, amina tem OH? Não, amina, aminas por si só, elas são formadas a partir da amônia. Amônia aqui é NH3. Então, a amônia possui um caráter básico, mesmo não gerando o hidroxilo. E a teoria de Lewis explica isso, porque a amônia tem aquele par de elétrons livres e ela consegue doar aquele par de elétrons fazendo uma ligação covalente ou coordenada. No caso aqui, uma ligação coordenada, no caso. A amônia, esse par de elétrons livres, ela consegue realizar uma ligação nativa, uma ligação coordenada. Por isso, ela é uma base. Certo? Fique só então, para arrematar, a Rhenius, íon hidróxido em solução aquosa. Beleza? Brosten-Lowry recebe íon hidrogênio. Foco de Brosten-Lowry, hidrogênio, par conjugado. Em teoria eletrônica de Lewis, bases são aquelas que doam o par de elétrons. Lewis sempre lembra-se do par de elétrons. Beleza? Vamos partir então agora para a classificação das bases, pessoal. Classificação de bases. A primeira classificação que nós temos é quanto ao número de íons hidróxido. Olha aqui. Número de hidroquilas, que é o principal ânion das bases. Vamos verificar aqui o nosso exemplo. Nós temos a hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de... O SNOH4, que eu não vou lembrar agora o nome. Mas nesses hidróxidos, pessoal, o que caracteriza cada um deles? No primeiro hidróxido, nós temos uma única hidroxila, um único OH. Então vai formar apenas, gerar uma hidroxila que vai acabar sendo, se dissociando da molécula. No hidróxido de cálcio, que é a segunda, nós temos duas hidroxilas. No de alumínio, três hidroxilas. No último, na última molécula, quatro hidroxilas. Logo, pessoal, a quantidade de hidroxilas vai determinar a classificação. Uma mono, duas di, três tri, quatro tetrabase. Certo? É muito parecido com a parte de ácidos, quanto a hidrogênios ionizáveis. Então, mono di, tri, tetrabase, nesse caso. Certo? Outra classificação importante das bases é quanto a sua, seu ponto de ebulição. Se essa base é uma base volátil ou não. E o que você precisa deixar notado? Que a única base volátil que nós vamos ter é o hidróxido de amônio. O NH4OH. Certo? É a única base volátil que nós teremos. De restante, todas apresentam um ponto de ebulição fixo. Não possuem essa característica de volátil em temperatura ambiente. De passar, mudar de estado físico na temperatura ambiente. Então, anota aí. A única base volátil é o hidróxido de amônio. NH4OH. Além disso, pessoal, nós temos a última classificação. Que, na realidade, é quanto a sua solubilidade e a força. A classificação de base, você tem que entender que quanto mais solúvel é uma base, mais forte é essa base. Em uma regra geral, assim. Temos exceções, como tudo. Mas vamos olhar aqui. Quanto a solubilidade de uma base. Bases solúveis. Pessoal, bases solúveis, elas são bases normalmente formadas pela associação do íon hidroxila com os metais alcalinos. Metais alcalinos, lembra da tabela periódica lá. Metais alcalinos é a família 1A da tabela periódica. Vamos pegar aqui. 1A, ou seja, tem um único elétron na valência. Então, vai ser normalmente que as monobases apresentam uma solubilidade maior e uma força maior também. Certo? O hidroxidamônio, que a gente conversou, que é a única base volátil, ela é muito solúvel, porém ela é uma base fraca. Certo? Então, é algo que vocês deixem anotado que o hidroxidamônio é exceção. Ela é muito solúvel, mas é uma base fraca. Nas outras, toda e qualquer base que você verificar que possui associação com metal alcalino, certo? Vai ser uma base muito solúvel e muito forte. Olha na tabela. Nós temos aqui, ó, hidroxidicélcio, hidroxidipotássio, hidroxidicélcio de sódio. Olha a solubilidade dessas bases. Todas são características de bases monobases ou bases associadas com metais alcalinos. Se você verificar já a segunda aqui, a partir do bário, pessoal, que é um metal alcalino terroso, família 2A, tem um elétron a mais na valência, olha como já cai muito a solubilidade. Consequentemente, a força também. Certo? Bases pouco solúveis. Como eu já dei uma breve spoiler aqui na tabela, bases pouco solúveis são as bases que estão em associação com metais alcalinos terrosos, família 2A. Essas bases possuem uma solubilidade mediana, possuem uma força mediana, mas vale ressaltar que, olha, temos as exceções de hidroxido de magnésio e hidroxido de berílio, que são praticamente insolúveis e são bases fracas. Por quê, professor? Se você lembrar lá, ou se você verificar na tabela periódica, tanto o berílio quanto o magnésio, o berílio está no segundo período da tabela periódica, o magnésio está no terceiro período da tabela periódica. Então, o que isso significa? O raio atômico deles é menor quando comparado com o raio atômico dos outros metais alcalinos terrosos. Certo? Consequentemente, a dissociação fica um pouco mais difícil e, por si só, isso gera uma solubilidade inferior e também uma força inferior, consequentemente. Beleza? Então, deixa anotado aí. Metais, bases pouco solúveis, metais alcalinos terrosos e faz bem grande ali exceções. Hidroxido de magnésio e hidroxido de berílio, que são os dois primeiros dos metais alcalinos terrosos. Por fim, bases insolúveis são todas as outras que não forem metais alcalinos terrosos ou metais alcalinos. É base, não é, não pertence a uma dessas famílias, é uma base insolúvel, consequentemente uma base fraca também. Certo? Por fim, nomenclatura, por fim não, mudando. Nomenclatura de bases. Muito importante você saber que existe essa regra aqui de NOX fixo para NOX variável. NOX fixo. Exemplo, vamos pegar aqui, conversamos ali, NOX fixo, N-A-O-H, L-I-O-H, vamos pegar aqui outro. MG não, K também não, vamos pegar C-A-O-H de volta. Sódio, L-I-O-H, são átomos da família dos metais alcalinos, metais alcalinos, nox, 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 metais alcalinos, família 1A. Por si só, eles possuem NOX fixo de mais 1, lembra sempre, NOX fixo de mais 1. Cálcio também é um metal da família dos alcalinos terrosos, é alcalinos terrosos. Por si só, esses metais possuem NOX mais 2. O NOX é fixo, como que vai ficar o nome? O nome vai ficar hidróxido mais o nome do elemento químico. Aqui, hidróxido de sódio. Aqui, hidróxido de lítio. Aqui, hidróxido de cálcio. Super simples. Sabe o NOX é fixo? Vai ficar dessa maneira a nomenclatura. NOX variável, você vai colocar hidróxido, D, o nome do elemento químico, e a parte. Para identificar esse NOX, se for o menor NOX, ou se for o maior NOX, ICO. Ou o número do algoritmo romano. Aqui nós temos um exemplo, ferro com NOX mais 3. Ele fica hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. NOX mais 2, hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Tanto a... você não precisa colocar os dois nomes. Mas se você verificar que é um enunciado hidróxido de ferro 2, ele é sinônimo de hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 3 é sinônimo de hidróxido férrico. Toda vez que você vê, então, o prefixo ICO, maior NOX, OSO, menor NOX. Da mesma maneira, para dar a nomenclatura, você coloca o ICO maior e o OSO para o menor. Certo? Partindo aqui para a formulação de uma base, pessoal. A formulação da base, então, o cátion com o ânion formando o determinado hidróxido. Hidróxido. Um cátion vai ser um metal. O ânion normalmente é hidroxila, mas nem sempre é. Nós já vimos alguns casos. Mas no caso da amônia em específico, por ser uma base de Lewis, mas você vai encontrar ela na formula de hidróxido de amônia. Você vai verificar sempre a associação de um cátion com o ânion, que normalmente é o OH, formando hidróxido de um elemento que ele está se associando. Vale ressaltar aqui, ó, essa tabela está bem bacana para vocês visualizarem os possíveis... Os cátions, os possíveis cátions que podem realizar a interação e formar bases. Nós temos cátions ali monovalentes, cátions trivalentes, cátions bivalentes, tetravalentes e cátions pentavalentes. Todos eles com a possibilidade de gerar uma base. Vale ressaltar que existem elementos com nox variável, que então eles podem tanto gerar algo como bivalente como tetravalente. É o caso ali, por exemplo, do chumbo. O chumbo aqui na nossa tabela, ó, PB2+, ou PB4+. Então, na nomenclatura desse átomo, desse íon, presente na base, melhor dizendo, na nomenclatura dessa base, você deveria exemplificar se vai ser o hidróxido de chumbo 2 ou o hidróxido de chumbo 4. Beleza? Visto isso, pessoal, a parte final, propriedade das bases. Por si só, você tem que lembrar que base possui um sabor amargo, adstringente. É muito associado. Sabe quando você come aquela banana verde e ela amarra a boca, ou caqui, que você sente que amarra a boca? É esse o sabor característico de uma base. Além disso, elas conduzem correntes elétricas tanto quanto fundidas quanto em solução aquosa. Não confundam fungida com solução aquosa. Uma substância fungida, ela está no estado líquido por si só. Certo? Solução aquosa, ela está em água. Além disso, em solução aquosa, elas reagem com os ácidos produzindo sal e água, que a gente vai conversar mais pra frente. Apresentam um pH maior do que 7. E modificam a cor dos indicadores ácido e base. De tal maneira que no papel, no torna-sol, você vai verificar que ele fica com uma cor azul. Na fenolfitaleína, uma cor rosa. Enquanto que no alaranjado e metila, uma cor amarelada. Certo? Pessoal, era isso que nós tínhamos pra conversar hoje sobre bases. Teremos uma segunda aula falando sobre bases. Pra discutir em cima de alguns exercícios. Ok? Grande abraço. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Aguardo vocês no próximo vídeo.